esse aqui é um pé de banana e aí a gente tem o que aqui ó na flor abelha sem ferrão é o arapuá coletando pólen e néctar e outros recursos da planta esse é um pé de banana mais ornamental é uma variedade que não é comestível né o fruto não é aquele tradicional mas o arapuá adora a flor da banana